O crime que infelizmente ocorreu, que ocorre, aliás, com frequência, que é roubo de celular. Menino, segura esse celular, senão o ladrão leva, né? Assim, não senta na calçada, não fica na porta de casa, não fica dando vacilo com o celular na mão a toda hora. Bom, vamos lá, né? O caso que a gente vai mostrar agora, os bandidos, meu amigo, se deram mal, viu? É, eles estavam lá assaltando dentro do buzu, dentro do buzu, do transporte coletivo, na região dos mercados centrais. As vítimas desceram, procuraram a polícia e os ladrões foram localizados. A informação é Cidade Alerta, com Marcos Couto Põe no ar. Um homem é preso, suspeito de praticar um crime. Crime esse, queremos saber agora, com a chegada das viaturas da polícia, olha. Aí os policiais da CPTRAN, logo atrás os policiais do batalhão de choque. E aí, Sargento, com as informações aí, de momento? Rouba celular. Acabou de acontecer, sim, sim. Aconteceu agora. Aí, conseguimos capturar os autores da situação. Foram dois? Foram dois. Não, foram três. A princípio, um fugiu, no momento lá. E os dois foram capturados. Vamos fazer o BO agora e entregar a polícia civil para fazer a investigação. Foi no centro da cidade. E que guarnição é essa? Na verdade, foi num ônibus e o pessoal desceu e nos solicitou na praça. Entendeu? E que guarnição é essa? Aqui é o Águia 31. Vamos falar com o senhor aqui. E vocês dois aqui? Obrigado. Vocês querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tá aí, os dois aí. Presos, levados agora para a sala do delegado de polícia. E aqui, mais uma vez, o Sargento, dando destaque aí aos policiais. CPTRAN, Sargento? CPTRAN. CPTRAN. Guarnição? Águia 31. E aqui é a jovem que foi vítima? Sim, sim, sim. Como foi que eles agiram? Então, foi bem rápido. Eles tomaram o telefone da minha mão e o outro me ameaçou lá. Pediu para mim ficar calada. O outro ainda tentou me acalmar, falando que ele não ia fazer nada, mas eu fiquei muito nervosa na hora. Eles estavam armados com o quê? Então, não vi, não vi arma. Só ameaçando? Só ameaçando. Quer dizer, foi no transporte coletivo e indo para onde? Para o centro. O 061, indo para o centro. A senhora saiu de onde? Eu estava voltando do shopping. Do shopping? Isso. Aí, próximo ao centro da cidade? Próximo ao mercado artesanal. Eles anunciaram o assalto? Isso. E a polícia chegou rápido, né? Foi, foi rápido. Foi muito rápido. O celular? Foi só um celular. Aí desceram e a polícia foi atrás? Aí eu fui atrás dos policiais na Praça General Valadão e a gente foi fazer uma busca aos meliantes. Já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece direto aqui da Central de Flagrantes com a imagem de Remy Costa, Marcos Couto. A realidade está difícil, né?